Tu acha, Vini, que um dos motivos do sucesso desse evento e de ser tão aguardado, porque a gente sabe e acompanha quem vive assim, vou pro Hackathon, vou eu também, a gente via no Instagram e nas redes e nas comunidades a alegria de quem tava realmente conseguindo e se acredita que essa, eu vou dizer, essa humildade de ser uma cidade simples, que abraça, que a torna assim tão desejada, porque o que eu percebo rodando nesses eventos, participando, porque eu sou aquela pessoa que é a teimosa da inovação, porque eu não tenho nenhum tipo de conhecimento tecnológico, né, eu tento sempre trazer isso pro dia a dia, ou o mais próximo possível de um ser humano comum, fora das bolhas, tu acha que é isso que acontece lá, não tem bolha? Com certeza, com certeza, até mesmo porque a gente tava falando, né, o evento ele é espalhado pela cidade, então tu tem mais de 40 pontos, onde tu tem de repente uma palestra, um workshop, uma apresentação, e é um evento que, ele é um, não é um evento, ele é um festival, é um festival de criatividade, um festival de inovação, de tecnologia, de bem-estar, né, então... De yoga, né? Yoga, eu fui numa palestra que falava sobre as quatro gerações, então falando sobre comportamento e como cada geração se comporta, né, quando a gente vai falar de inovação, quando a gente vai falar de modelo mental, como agir em cada... porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu jeito de lidar, e eu acho que nessa simplicidade e aproximando da diversidade, e essa simplicidade, ela traz também uma outra coisa que é locais formais, lá não tem, lá não tem isso... Que eu acho que é uma barreira, né, porque o cara que olha na TV um summit, que olha na TV um cubo, ou que assiste alguém mostrando um desses eventos, o cara já olha e já pensa assim, bah, isso não é pra mim... Sim, porque tu vai chegar lá, tem um monte de tecnologia, tem um monte de coisa que de repente tu não vai se sentir à vontade, mas ali ele vai de uma forma tão simples, tão sutil, que tu acaba... e é diversidade, diversidade de conteúdo, diversidade de gênero, é muito importante tudo isso, a gente vê o quanto é importante isso pra gerar resultado. Porque tu tem... a gente fez uma... a gente fez no último dia, então são quatro dias, né, a quinta, a gente chegou na quinta-feira, daí a quinta-feira a gente fez as credenciais, conheceu os locais, pegou o mapa, pegamos as palestras, depois a sexta e o sábado sim, bem intenso, e o domingo eles fazem o domingo só de workshops, só de workshops. E a gente fez um workshop que eu queria aprender um pouquinho de uma técnica que é o Design Futures. É como a gente desenha futuros através de ferramentas de design. E a gente tava numa mesa, eu tava com mais seis pessoas, totalmente com experiências diferentes, com percepções diferentes de vida, com histórias diferentes, né. Então tem aquela coisa de eu estar aqui na Serra Gaúcha, né, um local mais masculino, né, onde é que a gente tem todas essas diferenças que a gente vive falando, né, desse favorecimento ou não, e lá a gente tava discutindo isso. A menina puxando assim, falando, tá, mas é complicado, porque a gente tem na escola de ensino médio, professoras. A gente vai pro ensino mais técnico é professores. Então, discutindo coisas que pra mim não fazia, tipo assim, tá, tudo bem, vamos mudar, não vamos, mas o quanto é importante pra eles isso, né, o quanto é importante isso pra algumas pessoas. Então tu começa a perceber, tu começa a entender, tu começa a pegar percepções diferentes, então tu consegue construir coisas mais próximas da realidade. Porque tu sai do teu mundinho, né, tu não vai construir uma coisa pra ti, tu vai construir uma coisa pra... Pra sociedade. Pra sociedade, pras pessoas, né. Então isso que é um aprendizado assim que não tem escola, não tem experiência na vida que traz, né.